E o Tela 2 disponibiliza hoje mais dois episódios do programa Tela Política. Agora eu te mostro um trecho da entrevista com o prefeito de Penápolis. O senhor já foi vereador, já foi presidente da Câmara, então conhece bem o Legislativo. Mas é a primeira vez que compro uma cadeira no Executivo. Como mudar essa chave? Como passar a lei de um fiscalizador para quem vai ser a vidraça e vai ser alvo de pedrada? Olha, Casa Grande, na verdade eu falo que a política, lógico que ela tem as suas diferenças de Legislativo e Executivo. Mas quando você tem valores e princípios e um amor por aquilo que você faz, independente de onde você esteja, vai dar tudo certo. Então eu tenho duas empresas dentro de Penápolis, já tenho esse perfil de Executivo, de poder cobrar resultados, de poder administrar. E me sinto muito confortável, me preparei bastante para este momento. Já são 14 anos de experiência na vida política, tenho formação jurídica que possibilita você ter uma visão um pouco mais administrativa. Vivi intensamente todos esses anos da minha vida pública, o que me dá uma tranquilidade muito grande e uma certeza de que nós conseguiremos sim superar os desafios. Penápolis entrou no noticiário nacional ao longo de 2020 com uma ligação com uma operação que inclusive prendeu o agora ex-secretário de Saúde. Qual é a sua opinião enquanto gestor do uso de organizações sociais na administração de pastas estratégicas, como a saúde ou então assistência social? Olha, na verdade eu sempre disse que o problema não são as OS, as organizações sociais. Na verdade é a origem de um contrato mal intencionado, isso daí não importa, você não pode generalizar que um CNPJ seja o problema. Não, quem é o problema é quem está por trás e negociando o contrato do CNPJ. Eu já entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar vários prefeitos que tiveram casos de corrupção em prefeituras, não só aqui da região como de outras partes do estado. E um discurso que sempre adotam é o seguinte, eu não sabia, meu secretário que fazia isso. Como que você está fazendo para fazer uma escolha do secretariado que o senhor realmente confie? E no segundo momento, quais as ferramentas o senhor pretende implementar na prefeitura de Penápolis para evitar escândalos de corrupção por lá? Peza Grande, você sabe que esta é uma colocação que tem tirado do meu sono. Eu sou extremamente rígido, extremamente intransigente com relação à corrupção ou algum tipo de vantagem. Na verdade, me irrita só a possibilidade de saber que alguém que está próximo a mim possa vir a pensar algo desse tipo. Estive até no Ministério Público esta semana, me colocando à disposição de todos os promotores da nossa cidade, pedindo para que os mesmos indicassem alguém para estivesse dentro do Poder Público Municipal para mostrar o quê? Eu não vou roubar. E é o que eu falei para os promotores, eu espero que vocês nos ajudem a criar mecanismos para quem nos cerca também não roubar.